Pato Futsal e Santelena voltaram a se enfrentar na Copa Paraná. O jogo no Dolivar Lavarda valendo vaga na decisão. O time visitante tinha vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 5 a 2. Para o Pato só a vitória interessava. E o Pato partiu para o ataque desde o início. O primeiro gol aconteceu na falha do Santelena. Esperto Sinuê mandou a bomba. 1 a 0 o Pato. Mas o Santelena empatou na troca de passes e chute de Wanderson. 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, Guilobo roubou a bola e tabelou com Dudu. E fez 2 a 1 Santelena. Na volta do intervalo, Pato no ataque buscando a virada. Na insistência, o Pato ganhou esse escanteio. Na cobrança de André, Dudu Pereira empatou 2 a 2. Depois, roubada de bola de Rangel. E Sinuê aproveitou para avançar e fuzilar o goleiro Eduardo. 3 a 2, Pato. O resultado levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, ninguém tinha vantagem. Mas no lateral cobrado por André, Rangel ajeitou e soltou o pé. 1 a 0, Pato. O Santelena veio com o goleiro linha. Mas na reposição rápida, Dudu lançou e de cabeça, Matheus fez 2 a 0. E ainda teve tempo de André encontrar Matheus para mandar de longe. 3 a 0, Pato Futsal. O resultado classifica o Pato para a decisão da Copa Paraná. Na final, o Pato irá enfrentar o Campo Morão, em jogo único na cidade de Paranaguá.